Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui no NGamer, gente, hoje a gente tá pra fazer mais um vídeo dos 2.000 desafios! Gente, deu alguns probleminhas aqui, deu alguns probleminhas, então bora aqui ó. Deu alguns probleminhas, bora aqui na minha casa, eu acho que você não sabe, não sabe mais, mas eu achei uma vila em PC, consegui arrumar algumas coisas. A metade dos inscritos sabe, a metade não sabe. Então bora nessa. A metade dos inscritos jogou aqui comigo, gente. Não sei quantos. Não lembro, gente, faz um tempo. Alguns inscritos, pra falar a verdade, não. Ai, tem essa casa cansativa. Tem as costas. Gente, também. Aqui a gente vai tentar achar o portal do NGamer do desafio. Sabia que tem um portal do NGamer do desafio, gente. Vocês sabiam? Eu tenho uma casa bem aqui, então vai pra cima. Ah, não, essa daqui é a minha. Olha, gente, minha casinha. Olha, meu cara. Então, aqui nesse botão aqui. Tem carvão, mais alguma coisa. Um diamante e um escudo. Mas, 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 até uma bebida. Bota do portado finhoco, né? Portado finhão, né? Portado nether. Seu portado nether, gente, que é bom que está. É bom que está, gente. Portado nether. Bom que está. Ok, eu fiz até isso. Gente, olha que eu vim aqui uma escadinha. Essa escadinha vai bater o poço. Não tem problema. Eu fui quebrando o negócio e perdi. Então, volta a entrar no sachado. O rocozca aí. Essa ponte aqui, gente. Como eu tenho um bloco. Eu tenho que andar em segurança nela. Gente, o pior é que eu não sei onde é o portal. Bem aqui? Pode ser, mas não sei. Estou com medo de cair e morrer. Ferro! Ferro! Eu quero completar a minha bota. Ferro! Estou muito, mas vou ter de me matar aqui. Vou pegar esse ferro. Estou na linha certa, tá? Está bom. Ferro! Vem para mim. Ferro! Gente, eu fui e achei uma caverna. Tem pedra em cima? Tem pedra em cima? Opa, opa, opa. De qualquer... Ah, tá. Opa, tem pedra em cima. Dá para me proteger. Está doido! Está doido, caiu esse tantão de... Negócios, está doido. Gente. Sei. Oro! Gente. Eu acho que estou indo muito bem nessa caçada. Só falta eu achar um diamante. Só falta eu achar diamante, gente. Eu disse. Ai, vocês queiram jogar mine comigo, comentem o link de vocês para jogar mine. Está bom? Opa, ali tem coisa que eu não sei o que é. Que é mais ferro. Gente, eu acho que você não sabe, mas ferro é bom. Vai ser muito bom, porque a gente vai ter de imponeta. Opa, aqui tem uma tocha. Aqui, cai minha tocha. Lago. Gente. Espera. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Obisídeo. Não precisa de mais nada. Porta do Neve. Eu acho que o Porta do Neve dele, ele tinha que andar aqui. Está aqui. Eu não estou entendendo mais nada. Cadê ele? Já foi ele. Já foi ele aqui. Começa tudo do início. Aqui o Comandante lava. Não sei, gente. Não sei o que eu vou ter. Vou descer. É muito difícil achar o Porta do Neve. É muito difícil achar o Porta do Neve. Aham. Aham. Tem que... Tem que fazer alguma coisa. Gente. Ela é verdade. Gente. O Porta do Neve é verdade. Uhul. Olha o que eu achei também. Ela é tudo verdade. Eu acho que eu vou levar o Porta do Neve lá para cima. Será que é possível? O Porta do Neve é o que? É uma espada de madeira, gente. Coitado. O Porta do Neve é o Porta do Neve. Então eu posso subir Vou subir e sair da água aqui Pra achar esse portal Pra gente ver o daqui Eu não me lembro mais É o daqui, né? Eu acho, gente Pra gente tá indo no caminho certo O pior que eu não posso perder a escada de vista Perro, já tenho 21 Que eu vou pegar mais não Aqui a tocha Acho que eu vim iluminando Gente Pronto, eu descobri onde é o portal E também a mesma coisa A gente não perdeu o nosso... Nossa... Nossa capa Gente Ah, que susto Que susto Gente, eu tentei achar diamante Ai, não! Não Gente Opa Opa A água é só lava pra lá, gente Como eu tô com a água A lava me derrota mais fácil Meu amador deixou lá Meu amador deixou ela em casa Pior que a gente não encontrou nenhum mob, né? Encontrou e eu não vi Você é, hein? Nunca tô nem mob Acho Tá bom, chega Vou subir aqui Ai, meu pai tá me descendo Gente Gente, eu vou dar um pause aqui rapidão, tá? Espera Gente, eu voltei Não deu pra voltar pra minha casa Olha O meu barro de esqueleto Olha que cheio Deixa eu tirar A doce de esqueleto O carnaval é encantada Dorme Se mostra por perto Eu não entendo a espada Não me diga que eu esqueci Minha comida lá em casa É só esse? Mas eu não sou da pra ver Mas eu vou passar Que bem Não vou passar Não vou passar Só que eu vou passar Que bem Que bem Não vou passar Duas mudanças Quintos Vos passos Que bem vai já imediatamente Não vai ter dormido Dorme Temos com dedo Deixa umaleighidade Khadr Mas o Darwin tem muito coberto então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, valeu.